Esse vídeo para mim vai ser um dos mais top do canal do Ivo. É isso mesmo que vai acontecer. A gente vai pegar a nossa cela nova aqui, traiar o embaixador inteiro para vocês, mostrar como é que ficou, não é isso? No final, a gente vai botar uma vez para montar nele. Demorou? Mano, você foi o primeiro da história a montar nele. E você não quer montar de novo? Quer uma foto? Fala embaixadores, como é que vocês estão? Eu? Estou bom. Seguinte, o vídeo de hoje também está bom demais, já vou contar para vocês o porquê. O que é que vai pegar hoje, Zé? Hoje nós vamos escolher o nome da nossa potrina. Fechou? Batizado. Vou explicar para vocês como vai funcionar, tá? Durante o vídeo, tem que acompanhar o vídeo inteiro para conseguir pegar as opções. Vou dar três opções de nome aqui, tá? Igual a gente falou, nome de cantores. Ok? Nós é cantor. Você é cantor? Sou. Cantor de treta. Então falou então, tá? Aqui. Então a gente vai dar o nome de... Três opções de nome durante o vídeo. Então você tem que acompanhar o vídeo inteiro para vocês pegarem quais vão ser as opções, tá? O que vai acontecer aqui hoje? Nós vamos pegar a jumentinha, a eleita e a bailarina e vamos ajudar meu tia a colocar uma ração para o gado dele lá em cima, num pasto ali em cima, até pertinho. Fechou? E durante o caminho, a gente vai dar as opções de nome da nossa potrina, tá? Aproveita aí e já se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho para vocês não perderem nenhum vídeo, tá? Né não, eleita? É isso aí galera. Hoje a gente vai escolher o nome da minha potrina. Então beleza, ó abeia, pega sua égua, pega sua jumenta lá. Pega sua jumenta. Aqui eu vou pegar a eleita. Não, você vai pegar a eleita e eu vou pegar a bailarina. A cigana ali, ó. A cigana tá melhorando galera, ó. Graças a Deus, ó. Cigana. Joga, joga, joga. Boa abeia rainha. Agora eu vou pegar a mais difícil ali. É não bailarina? Ô Pepi, eu tô bolado porque a galera não se inscreveu no canal ainda. Se inscreve aí, pô. Ela passou dentro do fio. O abeia beiou ali, velho. Medi a concentração, não consegui. O abeia beiou e eu não consegui pegar a bailarina. Bailarina. Pô, que enjoada de pegar, viu, senhor? Custa, bailarina. Fica de boa, Isa. Bailarina. Bailarina. Deixou a jumenta escapar. O cara não consegue... O cara não consegue pegar uma jumentinha. Bailarina. Pegou, abeia? Peguei. Toca, deixa eu ver. Toca a bala. Vira, vira. Vira, ó. Vira, ó. Vira, ó. Vira, ó. Vira, ó. Abeiudo demais. Tá vendo como é que ela tá respeitada? Ó, abeia rainha. Pra pegar a cela lá e pôr no sua égua. Ó, aperta pra você. O abeia vai rompendo o pelo aqui. Ó, demais. Eu vou na bailarina, nós estamos sem freio. E a eleita nós passamos também ali sem freio. Tá bom pertinho. Então... Depois eu olho isso aí, Lúcia. Você não consegue fazer o freio de novo, não? Eu tenho que fazer, né? Pode, né? É a abeia e o abeia rainha. Fura aqui, fio. Vai. Ah, galera. Não é fácil, não. É igual dois filhos. Só não passa, hein, Lúcia. Evita as pedras também. Ó, nós vamos tocando aqui. Vamos chegar lá nos bezerros pra dar uma olhada. Primeira opção de nome. Bota aí na tela de tour pra gente. Primeira opção, abeia. Anitta. Anitta, primeira opção de nome pra nossa potrinha. Olha como é que tá a garupa bonita, ó. Vamos ver ela andando. Ei, potrinha chique. Olha a orelha dela. Chama, rapaz. Então tá, primeira opção de nome é Anitta. Quem gostou de Anitta, deixa aí nos comentários. Comentários. Presta atenção até o final que eu vou contar pra vocês como que vocês... Como que a gente vai escolher esse nome, tá? Vão ser vocês... Vão ser vocês que vão escolher o nome. Acompanha o vídeo inteiro. Primeira opção é Anitta, beleza? Quem gostou de Anitta, deixa aqui nos comentários. Fechou? Anitta. Será que ela tem cara de Anitta? Olha. Vê. Espia. Vê. Galerinha, tá sem embocadura, moço. Pensa na força que eu tô fazendo aqui pra segurar. Vai, Anitta. Ei. Psss. Pô, Anitta, é melhor você andar. Já tá chamando ela de Anitta, já? É, olha. Pode andar. Na frente. Ela pode andar. A gente tá indo aqui, galera, ó. Pega também aqui. A gente tá indo aqui, ó. Com a maior segurança do mundo. Só no passinho. A sela que eu pus na eleita, eu fiz questão de não apertar nada. Quem tá montada ali é a Lud, que pesa 20kg. Com a beia pesa um saco de arroz. Que foi de 5, 5, 10kg no máximo. Então a eleita tá sem embocadura, com a sela de boa. E... Com a Lud em cima, que é muito levinho. Tenho certeza, abeia, que a galera que é mimimi, que não é raiz, vai encher o saco. Ah, mas você tá montando a ego, ela pariu, tem duas semanas, uma semana, não pode. Moço, vê se isso aqui é esforço pra uma ego. Isso aqui. Ir ali em cima, rapidinho, só ver um boi. É esforço, abeia? Nada. Isso é um exercício, não é bom? Exercício pra ela, não? É, ela tá. Isso aí, abeia. A abeia tá sabendo. Então tá, ó. Primeiro nome foi Anitta. Daqui a pouquinho a gente fala de segundo nome. A abeia. E o namoro, foi pra frente? Ou tá só ficando meio... Tá indo, né? Tá indo? Mas já fechou o namoro? Quase. Quase? Quase? Quase. Já conversou com a mãe dela? Não. Não? Só quando eu conheci ela. E o dia que nós revelar quem é namorado da B aqui no canal, hein? Vai dar até ciúme. Tá de boa aí, Lúdia? Tá, tá. Não sei. Da internet ou de Rio Casca, o AB? Eu não sei não. Você não sabe onde que ele é, não? Não. Ô AB, na moral. Olha, é um pouquinho, eu vou te bater. Por quê? Deixa ela ir andando só. Tá prendendo. Primeira volta dela fora da... É. Do porto ali, mais ou menos. Tá dando só um rolezinho. Oi? Olha que orelhão bonito, gente. Chama. Vai ser, hein? Você achou que combinou com a Anitta? Com a primeira opção de nome? Achei. Achou? Então vamos dar a segunda opção agora? Dá pra ser. Vamos dar a segunda opção. Não. Ô turma, a segunda opção de nome vai ser... Tantantã... Marília, Marília é a segunda opção. Também gosto do nome. É, porque é Marília Mendonça. E Anitta. Olha. Você preferiu, Anitta? Preferi. E você, AB? Marília é a preferida. Prefreu Marília? Prefreu. O Lucio tá preferindo, Anitta e ABD tá preferindo, Marília. Marília. Então, as duas opções aí até agora. Anitta e Marília, beleza? Deixe aí nos comentários qual o nome que vocês preferiram. Anitta ou Marília. A gente vai dar a terceira opção daqui a pouco. Enquanto isso, se você chegou aqui no vídeo, até aqui do vídeo e ainda não é inscrito, aproveita aí e já se inscreve no canal, tá? Deixe o seu like pra vocês não perderem nenhum vídeo do canal. E pra vocês descobrirem qual que vai ser o nome mais votado. Ó, chama. Luz já tá chamando ela de Anitta, já. Ela falou assim, vota lá, galera. Ela falou isso? Falou. Diz o abeco, o relixo dela era tipo assim, vota lá, galera. Ó o gadão aí, ó. Esse gadão não é nosso, não. Esse gadão do vizinho nosso aí, ó. Tem um outro ali em cima. Aí, ó. É, pra quem não entendeu, nós estamos indo até ali em cima. Passa e joga uma, botar uma ração, um sal pro gado, que é do meu tio e do meu pai. Um passo que fica do meu tio ali em cima. E tamo aproveitando pra escolher o nome desse trem chique aqui, ó. Não é não, trem chique? Bonitinha demais, véi. Tá doido. Ah, Bê. Você tá sabendo? Tem uma coisa... Mano, eu sou ruim pra te dar, véi. Tá. Você sabia que nós vamos ter que levar a jumenta embora, né? Tá sabendo? É foda. Hein? Nossa. Aí tá dando trabalho. Você vai ficar triste? Foda. Ela foge todo dia, né, Zé? É, é, é. Pra quem não sabe, essa jumenta a gente alugou pra fazer um pré-exep no Natal. E o dono dela tava pedindo caro nela. Ela tá dando muito trabalho aqui também. O passo não tá tão bom. É, é, é. Nós vamos ter que devolver a jumenta, véi. Sacanagem. Mas se a gente for devolver mesmo, eu vou fazer o vídeo da despedida da jumenta. Fechou? E nós já vai rompendo. O que você acha? Que eu já falo terceira opção de nome ou eu espero chegar lá no gadão? Espera chegar no gadão? Espera. E quem não é inscrito no canal? Se inscreve. É, me agradeceu mais. Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. E é nóis. É nóis. Então tá, nós chegar lá no gadão. Quem juntar o gadão, vou dar a terceira opção de nome. Até agora, Anitta e Marília, beleza? Ó, balarinha, ó. Troca na marcha um pouquinho, balarinha. Chama. Chama na marchinha picada, ó. Ê, trem chique, só. Reguinha boa, viu? Ô, galera, participação especial. Tá aqui na sombra dando uma deitada. Descansando. Salve pro meu amigo Christian. É nóis, Christian. Tamo junto. Tamo chegando aqui. No pasto onde o gadão fica. E se ele não tiver junto aqui, eu vou ter que juntar lá pra meu tio e meu pai botar ração pra isso. Um cavalinho aqui, ó. Olha o cavalinho. Tirinho. Aí o gado não tá aqui no coxo, galera. Mas vai ter que ir lá em cima no pasto buscar. Vai ser foda. Tem meia hora que ele tá tentando abrir o trem ali, véi. Ainda vai deixar o cavalo passar, ó. Tô vendo, ó. Psss, o cavalo. Quem vai fechar, Bê? Me explica. Não é o que eu passar. Vocês ficam aí. Que eu vou ter que ir lá com o bailarino e tentar achar esse gadão. Beleza? É, galera. Vamos lá tentar achar o gadão. E no final do... No final do vídeo eu vou dar a terceira opção de nome. Tô com o bailarino só no cabristo, véi. Sem embocadura, que foda. Ainda mais pra tocar a gado, não? Vamos ver, gente. O que a gente acha? Onde é que tá esse gadão? Ó. Bailarino é boa de serviço, mas eu tô sem... Sem freio, sem embocadura. Me dá uma complicada. É, galera. Ó. Olha os buracão ali, ó. Tá vendo? Isso aqui, quando o mato tá muito grande, você não vê o brocotó lá dentro. Tem que tomar bastante cuidado. Eu não lembro se sobe por aqui. Eu acho que não é por aqui. não é por aqui, não é por ali, ó. Eu acho que é por ali. É, galera, não tô achando o gato, não, tá? Aproveita aí, já se inscreve no canal. Deixa o like. Daqui a pouquinho eu vou falar a terceira opção de nome da potrinha. Vou pegar essa pipa aqui, vou levar pedrinha de presente, ó. Galera, eu não tenho medo dela, mas será que eu consigo pegar só na noite? Sem sair do chão. Não tá pra dentro. Peguei. Peguei a pipa, vou levar pra dentro de presente. Galera, já tá tudo aí pra pôr o sal pro boi. Mano, boi que é bom. O que tá aqui? Foi até lá no alto, não achei. Hein? Hã? Esse deve estar ali pra baixo. Ó, vem, o que que eu achei pra você? Vai no fundo, ali pra frente, não. Já colocou a ração? Não. Pior ferradura da bala, nem não acho que tá. Aqui tá saindo, velho. Cadê esse gado, mano? Pish, ouve. Vim no canto mais longe possível. Perdi a meu boné. Mas recuperei aqui, difícil pra caramba. Mas achei os boi, tá tudo ali, ó. O boi é todo sujo. Olha lá. Achei uns aqui. Saber do resto, né? Oi! Pular a cerca ali, né? E agora? Que dia? Caramba, velho. Olha só. Tinha uma água aqui do meu tio. Mais três bezerra. Meu tio gritou. Acho que tudo pulou a cerca. Caramba. Mas é isso aí. Vou chegar no final desse vídeo aqui. Já deu trabalho pra caramba. Aproveita e se inscreve no canal. Deixa o like. Última opção de nome pra nossa potrinha vai ser Shakira. Fechou? Então vocês já receberam as três opções. Que é Anitta, Marília e Shakira. Fechou? Então deixa aí nos comentários qual que vocês gostaram mais, tá? E é o seguinte. Pra escolher o nome. Pra escolher o nome. E pra vocês votarem no nome da potrinha vai ser do seguinte jeito. Vai aparecer meu Instagram aqui na tela agora. Que é arroba ppfigueiredorreal, tá? Por lá vocês vão votar no nome. Vai lá nos stories. Aproveita e segue a gente. Mas nos stories vai ter uma votação, uma enquete dos nomes Anitta, Marília e Shakira. Beleza? E são vocês que vão escolher o nome da nossa potrinha. Fechou? Até a próxima embaixador. Estou morto, velho. Cansei demais. É nóis. Eu acertei de novo na pessoa errada E chorei em dobro, é só beber que passa Eu acertei de novo